Tá pesadaço pra mim, gente. Tá complicado. E obrigado por terem compreendido o meu lado. Mas sempre que posso, sempre estarei sorteando coisas para vocês, né? Porque todo começo de season, a Blizzard me dá chave do passe, o LoL. Acho que uma vezinha por mês, ou sem mês não, eles dão skin também pra eu sortear pra vocês. De vez em quando tem jogo, me dá kill de jogo também. Sempre que eu posso, o máximo de coisa de sorteio que eu consigo fazer pra vocês, eu sempre dou. Salvar o menino. Ai, eu queria ser milionária, mulher. Meu Deus! Jesus! Gente, o que que é isso? A gente acabou de salvar o menino! Meu Deus! Ele tava vendo o lobo matar as pessoas? Gente! O que porra é essa? Cadê os árabes que davam milhões no Face? Como era o nome daquele cara? Aquele cara era turco? Não sei o que que ele era. Ele dava várias... Várias estrelas na minha live, na live da Rafaela. Gente, o lobo! A gente matou o lobo treinado! Ele tava mandando o lobo matar as pessoas mesmo! Olha isso! Mano! Mano! Oh E mano, eu mataria os dois E eu não tô nem brincando Começaria pra seguir Gente, que question horrível Mas eu soltei, gente Nathan, você tá na stream, amiga? Alô, Nathan? Nathan, algum moderador vai falar com você Você manda seu nome completo, sua chave, seu pix fix E o próximo e o último Luan Luan, deixa eu te devolver o dinheiro dos 20 subs Obrigada, May, pelos 4 BG subs Seria muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Luan, cadê você? Luan Vão falar com você Você manda seu nome, sua chave, seu pix fix Não manda aleatória porque ela expira Gente, parabéns aos ganhadores do sorteio Tá bom? A partir da próxima sexta-feira Sexta-feira é dia 30 Mas já conta meio que com os seus próximos meses A partir da próxima sexta-feira Eu já vou fazer isso, tá, gente? Vão ser 4 sorteios e não 8 no dia Ok? Essa foi a última vez que a gente vai fazer 4 sorteios Mas ainda assim vamos ter sorteio Vai ter sorteio de jogo Sorteio de camisa Vai ter bastante coisa E quando sempre que eu tiver que ir de jogo Ou também coisa de jogo A gente dá pra vocês, tá bom? E é isso Eu quero agradecer novamente a todo mundo Que ajudou a derrotar o boss Vocês me ajudam muito, gente Vocês não têm noção De como vocês me ajudam Porque eu já falei pra vocês Eu não tenho um contrato com a Twitch O dinheiro que eu recebo é literalmente Do dinheiro que vocês me ajudam aqui na live Graças a Deus vai ter o 70 a 30 agora Que eu tenho certeza que vai dar uma boa ajudadinha Mas não vai ser nada absurdo Mas pelo menos é alguma coisa E eu ganho 50 a 50 da Twitch Então muito obrigada por toda a ajuda de vocês Vocês me ajudam muito É muito importante Eu fico muito grata Do fundo do meu coração Tá bom? E aí Esse foi o sorteio de hoje Próxima sexta-feira tem mais Não esqueçam que até sexta-feira Da próxima semana Eu mando todos os códigos E todos os pics pra todo mundo Tá bom? E próxima sexta-feira A gente também tem outro derrote pudim Com o HP O HP menorzinho Com 20 mil E com menos sorteios aí Que vai dar um reajuste pra me ajudar Ok? É nóis Bora continuar Eu recuperei a conta Boa mulher Fala aí que tava certo Nossa, tadinho O menino fez isso de propósito Nossa, gente Ai, que lindo Enterrar os coitados, né? Ainda pegando os pics Eu acho que é a Rafa mesmo Pode falar com ela Acho que o Mito Nobias Está jogando no Street Fighters Tá O que é que é o que é que é o Beallar? Mortadores é o que mesmo? São as pessoas que controlam magia. Pera, o lobo matou eles? Ih, eu quero ver os corpos deles. Eles foram atrás de outro lobo e o lobo matou eles? Graças a Deus. Deus é justo, né, menina? Eu vou lá olhar. Esses três estão mortos e comidos. O mundo não dá votos, ele calopa, ele capota. Será que eles vão estar mortos aqui? Ah, tem só o sangue, ó. Portadores e dominantes são a mesma coisa. Quem é dominante é quem tem meio que um deus dentro dele, que é o Eicon, entendeu? Ele tem o Ifrit dentro dele. A menina amiga dele tem a Shiva. O outro cara lá do raio, ele tem o mago do raio dentro dele, entendeu? A menina que a gente matou, ela tinha a Garuda. A Garuda é essa mulher do vento aqui, ó, que tá no símbolo aqui em cima. Os dominantes são oito. Cada um representa um elemento. Só que o irmão dele, ele era o dominante da Fênix. Que é esse outro símbolo aqui em cima, ó, a Fênix aqui em cima. E ele recebeu a bênção da Fênix. Então, não se entendia por que que ele tinha esse poder da Fênix. E aí, ele conseguiu pegar um pouco também da bênção da Garuda quando ele encostou na mulher. Entendeu? É Ramul do raio, exato. Ramul, Ramul. Aí, ele... E aí, o irmão dele era o dominante do fogo, que era da Fênix. Só que ele acabou descobrindo que tem um segundo dominante do fogo, que é o que tá dentro dele, que é o Ifrit. E aí, esses... Deuses, esses monstros, seja o que for, eles aparecem em várias e várias e várias franquias do Final Fantasy. Não, não. Do dominante não é a mesma coisa, do portador. O portador é uma pessoa que controla a magia. E aí, as pessoas escravizam ele. E quem é marcado é escravo. Tem aí com o da Água? Não sei, eu acho que não. Não sei dizer. Se tem, ainda não apareceu. Tem do Gelo, que é a Shiva. Esse é um jogo novo, Meleza. Outros personagens. É a Leviathan? Eu não sei. Mas será que o Leviathan tem nesse jogo? Não apareceu ainda. É, o Bahamut tem. Tem o Bahamut, o Odin, o Ramu. Aí tem a Fênix, a Garuda, o Titã. Não sei se é algum. Pelo menos os outros que a gente viu, né? A Shiva. E é pra ter o último. O Ifrit, ele não tá nesses oito, Flavin. Porque o Ifrit, ele chegou meio que do nada como o segundo dominante do fogo, entendeu? Ele não tá nesses oito. Sim, o Bahamut, ele representa a luz e o Odin representa as trevas. Então, tem um terceiro. Deve ser o Leviathan. Entendeu? De novo. Ó, tem o Odin, o Bahamut, a Shiva, a Fênix, o Ramu, o Titã, a Garuda. E tem esse terceiro aqui, são oito. Sim, o Ifrit não era pra estar aí. Deve ser o Leviathan. Ainda não apareceu. O terceiro sendo Juliet. Mas já tá tendo Shokane. Vimos Jhon no início da stream. É, o Titã é o da Terra. O Leviathan é uma lula gigante, não necessariamente. Eu acho. Oi, Daíns. Cuidado em procurar... Ai, ai, é o doguinho dela aí, ó. Mas explica por que o Ifrit não faz parte desses oito. Porque só tem um dominante do fogo. Agora, por que ele tá aqui, ninguém sabe. É, eu acho que o Leviathan é mais uma serpente, né? Ah, ela tá dormindo sim. A gente não sabe de onde o Ifrit... Ai! Qual é? Um... 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 Eu estou morto Você está morto? Crio é um homem tipo de coisa Você está morto Você está mortando sua pai e sua mãe E se você não se vê mais ouvidão Se você não se vê mais ouvidão Crio é o mesmo Eu estou com a sua mãe Eu não sei mais ouvidão Não, não é? Mano Não, não Ontem Matamos a menina O Infrid pode ter aparecido na vontade desse moço Fazer algo pra salvar o irmão Só que ele salvou o tanto que matou, né? Pelo que eu vi O Infrid entra nos oitos e tem dois Não jogáveis Então eu acho que não entra pelo que O Cid falou Porque existem esses oito E esses oitos são de conhecimento geral Mas ninguém conhecia Um segundo dominante do fogo, entendeu? Esse é o ponto Ele explicou isso Ah, que é aquela vila que odeia Todos os portadores, né? O poder Ele deu Só o moço não sabe controlar o problema dele Claro, claro O Infrid só entra nos oito Porque nos outros Final Fantasy O Infrid é um dos oito sumos principais Mas esse jogo é outro rolê É Exato Existe um dominante de planta Até agora não Existe o de terra que é o Titã Nesse jogo O Infrid não entra nesses oito Pelo que foi explicado O Infrid não O Infrid não O que é isso? Nossa, a menina virando pedra aqui ó Meu Deus véi Fala dela, todo mundo fica quietinho 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 Eu acrobrei fobile Fala dela volta pro Fala dela O Efrid no geral é um dos três humanos básicos, como a Asheville e o Ramon. Eu acho que por isso foi de propósito colocarem os três do mesmo lado, provavelmente. Com certeza. Pô, o mapa é instanciado, mas ele é enorme, né? Olha aqui. Ele é gigantesco, o mapa. O Ramon é o do raio. O Efrid é o dele. O Efrid é o do raio. 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 Eu acho que eu já consigo... Ah, não dá. Vamos ver aqui uma coisa. A proprietária do Véu. A casa mais infame do rincão setentrional. Isabelle é uma das colaboradoras de confiança de Cid. O povo a admira por sua elegância e requinte. Qualidades lhe renderam o título de Adama. E aí, Gabriel, nunca joguei Final Fantasy? Será que eu ficaria muito perdida e começava a ver esse novo? Não, cada Final Fantasy, todos têm histórias diferentes um do outro. O Véu. Um novo bordel ou lar de acompanhantes do rincão. Apesar de frequentado majoritariamente pelos nobres e militares de Sanbrec, a senhora Isabelle recebe todos que desejam os prazeres proporcionados por seus cortesãos e cortesãs. E que paguem por isso. Poucos estabelecimentos do império são tão amados ou tão visitados quanto o Véu. Marcas. Emblema que os aliados do Cid distribuem a quem está no seu círculo de pessoas confiáveis. É comum que os ricos e poderosos de Valisteia coloquem tais marcas nos portadores que empregam, para que os escravos possam sair para tratar dos negócios de seus mestres sem serem importunados. Senhores de escravos. Quem possui e administra escravos portadores? Portadores. Portadores precisam obedecer a ordem de seus senhores sempre e costumam ser proibidos de agir independentemente. Até mesmo de falar sem permissão expressa. Quando é necessário parar de supervisionar um portador, como, por exemplo, quando um precisa sair para cumprir uma tarefa, os senhores costumam fixar o emblema de sua casa ou negócio na roupa do escravo, para que não seja confundido com o fugitivo. Cadê meu negocinho? Aê, consigo par? Queria saber qual a diferença de um portador para um dominante. Eu expliquei agora há pouco. O portador é uma pessoa que consegue controlar a magia, o dominante é quem tem esses icons dentro deles. E consegue controlar a magia livremente. Os nomes completamente ao contrário? Como assim? Talvez mod não consiga adicionar comando, edital e etc. do mobot? Putz, sério? Achei bem de boa, Flavin. Achei o contrário. Tipo, na minha cabeça, o portador é quem tinha o summon? Não, o portador é quem porta a magia. O dominante é quem domina ela. Dominar eu vejo mais como algo superior. Não. É quem domina o acon, exato. Aparentemente sim, não dá. Você não consegue modificar? A coisa é que a gente usa o nightbot mesmo. Ela morreu. Como assim, mulher dele, ela era do bordel. Júnior, a Rafa tá falando com você. Gente, o cara achou que a mulher era dele e ela trabalha num bordel. Gente, o que que tem a ver? Que pessoa louca! Vai hackear o Júnior agora. É dele, mas ele empresta? Não tem sentido nenhum. Que homem louco. Porra, você ir num bordel, se apaixonar pela mulher e ainda não querer que ela trabalhe com outras pessoas é complicado, né, irmão? Porra, você tá no bordel achando que a mulher tá no bordel fazendo o quê? E ele não queria que ela tivesse relação com outras pessoas. Qual o sentido dessa merda? Oi, pins, a massagem. É o primeiro Final Fantasy com legenda PTBR? Não. Oi, Gustavo. Mulher, eu conheço histórias assim? Ah, eu também já ouviu falar de histórias assim, mas tipo assim... Não deixa de ser ridículo. Ela claramente tá limpando mesa. Meu Deus, meu nem. Tem isso o Neymar? Vou passar um ADzinho, gente, mas eu espero vocês saírem do AD, tá? Podem ficar tranquilos se a gente tá pausado. Tirar do bordel e dar uma vida pra ele e não quis. Pô, é o que falou ali. Ela queria... Eles queriam se casar e fugir, mas tipo assim... O que o Daniel tá falando aqui? Começou já, já tem umas 40 minutos. Esqueci de avisar, mano. Cheguei no horário, mas esqueci de avisar aqui no Instagram. Ah, eu amo a voz do meu marido. Não, eu não quero ver isso aqui, não. Neymar curtindo a boa vida no laguinho que gerou uma multa de 5 milhões pra ele ter cometido crime ambiental. Menos de 20, 40... Meu Deus do céu, velho. Ela podia trabalhar no bordel como cantora? Ah, e pelo que eu entendi, não era bem como cantora, não. Porque ele não queria que ela atendesse outras pessoas, ele deixou bem claro. Ele não queria que ela atendesse outras pessoas. Mas assim, né... E eu que dei uma bengala pra minha mãe e ela descobriu num raio-x que era uma arma. Oh, não. Clara Castanho ganha a ação contra a Tônia Fontenari na Justiça. A ex-mulher do Marcos Paulo terá que pagar uma indenização de 50 mil por danos morais. Bem feio, filha da puta. Ai, não, 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 no Mook Bang não. Nossa, eu tenho um nervoso de vídeo de Mook Bang. É, no microfone dos outros clientes. Ai, ficou sem a hashtag, o bagulho da Nintendo. Não, eu só quero editar. Pera aí, um segundinho. Você não bordeu é tudo, menos uma coisa só. Pera, o quê? Que frase é essa? Tô viciada numa conta de Mook Bang. Eu não consigo ver. Eu simplesmente não consigo ver vídeo de Mook Bang. Não consigo. Me dá, me dá nojo. Eu tenho nojo. É igual os vídeos do que o Casemiro assiste daquele moço que come muita comida. Ele, mano, é bizarro. Tem dois vídeos que eu não, não, eu não vejo muita graça, assim. Um é que é de piada, que é um moço que faz humor, que o Casemiro assiste, que é do Corbucci. O Corbucci é o homem que come. O homem que dá, que é engraçado, que faz piada. Eu não sei quem é o nome dele. Alguém vai saber. Tipo, é bizarro. Eu abro a live do Casemiro e instantaneamente ele tá vendo vídeo desses dois caras. E eu não gosto muito do conteúdo desses dois moços. Tipo assim, não é um conteúdo que eu curto assistir. Tipo, desse moço que faz piada é que eu sou muito ruim pra humor. Eu não, eu sou muito complicado de ver coisa engraçada e dar risada. Tipo assim, é tipo, eu sou enjoada mesmo. Eu sou bem chata. Eu não acho engraçado. São pouco as coisas de humor que eu dou risada. Então, é, eu não gosto do conteúdo, muito do conteúdo desse moço. E o outro é o Corbucci. O Corbucci comendo muita comida, cara, pra vocês terem ideia, eu começo a mexer no celular. Quando o Casemiro termina, eu acho o vídeo dele, aí eu volto a olhar pra tela. Porque eu não consigo. Eu acho sem graça esse vídeo do homem comendo 70 hambúrgueres. Eu também não sei qual é o rolê de ver isso. Acho que é porque o Casemiro gosta muito desse moço. Não sei. Ou ele gosta do vídeo mesmo. Mas eu não consigo ver. E é batata. É batata. Eu abro a live do Casemiro e ele tá assistindo algum vídeo desses dois. E foi até engraçado que quando eu comecei a assistir a live do Casemiro, eu comecei a assistir por causa do Daniel. Aí o Daniel falou, mano, é bizarro que eu não tô... Na live do Casemiro sem você, ele tá assistindo qualquer coisa. Eu vou assistir a live do Casemiro com você. Ou ele tá vendo a live desse moço aí que é engraçado, que faz piada. Ou é o Corbucci. E aí eu falo também, não sei por quê. Eu que ver casa não aparece. Porque eu acho que ele ver casa mais cedo. Ele ver casa tipo uma hora da manhã com o moço lá. E aí eu tô na live ainda, né? Mas eu fico puta. Eu sempre abro esses vídeos dele. Mas eu não consigo não, mano. Eu vi vídeo desse moço comendo muita comida. Não consigo. Ah, gente, encontrou. Ele só não tava vivo, né? Se você tem ideia, teve um vídeo dele comendo um pratão. Ele colocava, ele ia num bagulho de self-service e ele colocava... Ele tem uma bacia de comida branca. E aí ele colocava várias comidas, uma em cima da outra. Esse daí e os outros, se ele comer um hambúrguer. Se ele comer vários hambúrgueres, eu ainda consigo assistir. Agora esse que ele mistura milhares de comidas, uma em cima da outra. Que fica um negócio dessa altura. E eu não tô exagerando, tá? Fica realmente uma montanha dessa altura. Eu não consigo nem ver. Eu não consigo... Não, eu não consigo nem ver. E é muita comida. Ele mistura tudo. Ele mistura tudo que tem no self-service. Tudo, tudo. Tem um dele comendo miojo. Nossa, nunca nem vou abrir isso. Eu tenho agonia com muita mistura. Eu também. Nunca abro esse vídeo, então. Porque, sério, é muita comida. Ele bota arroz, bota sushi, aí bota carne. Aí bota macarrão, farofa, lasanha, camarão. E bota tudo ali. Ah, tem uma hora que ele mistura algumas coisas. Não. Não. Não, 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 não. Eu também não sei como é que funciona o cocô dele, o estômago dele, mas assim, não. Não. Para, tá doendo. Não, não tem. Não tem como, sério. Esse vídeo aí, ele é monstruoso. O cocô, né, que se já é. Pelo Mubot, dá, você consegue editar? Tá. Ela com a Rafa, ela tá feliz mesmo, hein? Edita quem? Ela tem que, é, senão. Mas existe esse comando, amiga? Mas existe esse comando, amiga? É que esse negócio de comando e essas coisas, sempre quem me ajudava não era nem os meninos, o Mito ou o Andy, não, era sempre o Nicholas. O Nicholas foi que sempre me ajudou, é isso que eu vou ver agora. É dar uma olhada, que quando eu desligar a live eu passo os comandos pra lá. Ih, o símbolo de gratidão, é esse símbolo aqui? Cadê o Nicholas? Aparece bem quando, hein? Toda noite ele tá aí. Abandonar? Mas tem um pequeno problema, vixi. Uau, joga a bomba do meu peito. Eu sempre aperto aqui, cara, que desastre. O gratuito só deixa 25 comandos? Ah, mas a gente não tem muito comando, eu acho. Tem, tem vários. Quanto é o pago? Um, dois, três, quatro... Aqui tem muito comando que não precisa existir, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quinze, quinze, dezesseis, sete, dezoito... Em vez de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezoito... Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 34, 55, 56, 57. Ó, mas tem dois aqui que já não precisa existir mais, que é o do Diablo, eu já vou até apagar. Tem alguns aqui que nem precisa existir, mas tem uns 40. Tem muitos, mas tem muito comando aqui que ninguém nem usa. Tipo, tem os comandos de contador, tem o comando da lista da música, esse aqui nunca vai funcionar, não precisa ter. Tem o comando dos jogos de junho, ninguém usa. Tem o comando da minha câmera, ninguém usa. Tem o comando do GM, eu já vou tirar isso aqui de pequenininho, perguntar se o Garotas Mágicas acabou ou não. Então, adivinha se o Garotas Mágicas acabou ou não, foda-se. Tem o exclamação M pra passar a música, também não precisa mais. Tem muito comando aqui que pode ser apagado. Olha, tem uma versão que dá 50 comandos a mais, 4 timers a mais. Tá, mas o que que é isso aí? 5 dólares? Ah, não dá pra pagar, 5 dólares é de boa. 50 comandos eu acho que é o necessário. É, então, eu te perguntei se ele era pago ou não, porque eu sabia que tinha alguma coisa dele que era pago, entendeu? Mas, assim, eu só vou migrar pra esse bot se tiver um negócio automático. Entendeu? Vê se já tem o comando automático, porque se for pra fazer, se não ter, se esse bot não tiver esse comando de fazer isso automático, eu vou pro Nightbot, que o Nightbot dá pra fazer, é manual e é de graça. Entendeu? Vê isso agora. Tem como você curar o seu HP com magia? Não, é com o pote, fica lá embaixo, ali. Então, tipo assim, vê aí como é que funciona, que senão eu mudo pro Nightbot. Eu lembro que no início da minha live eu usava o Nightbot. Nos encontramos. Adivinha? É pago? Tem que ter a versão paga, mas o de 5 dólares já vai? Eu sabia que tinha que ter a versão paga. Eu falei pra você, eu já tinha visto isso em algum lugar. Mas o bot já é automático. Nossa, mas isso ilumina o quê? Iluminou toda, né? Violou com o Stream Elements. A gente tá tentando fazer uns outros comandos que não tem, não dá pra colocar no Stream Elements. E ele vive bugando, eu que já queria mudar. Nossa, que quarto bonito. Ih, nem rolou um sexo. Ah, a gente tá dentro do bordel? Oh. Fecha essa cortina! No Game of Thrones também tem um bordel, né? O criador falou que ele se inspirou em E-Mustranos. Ai! Tem um timer para quem é pobre? Mulher... Eu não tenho problema de pagar os 5 dólares. Dá uma olhada nesse Lay logo. Elder Ring não tem nem história, mulher. Aquelas... Ah, entendi. Eu acho que... 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 É... Ele é bem bonitinho, né? Deixa eu ver aqui os comandos. Eu acho que... Eu acho que... Minigame... Hum... 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 Eu acho que... 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 E se é o de gelo? Não sei se é o de vento ou o de gelo. Não sei. Você não sabe como se vende. Você não sabe como é que você está. Você não sabe como se pode se divertir. É o suficiente. É o que você está fazendo? É possível que você está fazendo? É muito importante. É muito importante. Não. Ah, ele tem um núcleo. Bora! Ih, ficar escondido. Olha as Lux. Não é muito com a minha pessoa de ficar escondido, não. Vamos subir. Vamos... Minas são duas. Eu preciso usar o seu campo. Não. Vão. Não, não vai. Ele tem uma de Уis. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Meu amigo disse que ia jogar muito deluxe, cheguei e ele tava jogando Plague atail, ah não. Imagina ter força pra dar um chute nisso e quebrar. E ele não mentiu? Ô Rafa, o negócio do Nightbot... Eu não consigo entrar. É fácil de fazer? Que a gente poupa o trabalho de procurar esse bagulho do Moonbot e eu não pago. E aí a gente faz pelo Nightbot. Você precisa colocar a hora que você começou, mas é bem mais simples do que o comando do Nightbot? Ainda vai ter que fazer manual de qualquer forma, é melhor pegar o Nightbot. E o Nightbot vai tá todo bonitinho, eu sabia mexer, tá em português. Tá no mesmo. O pelo Nightbot é tão difícil assim? Ó! Caralho! Obede-nível! Obede-nível! Não! Não, só tem que mudar no comando, mas o seu baixo de programação então é de boa. É, eu acho que não é tão difícil. Ai, lá vem um grandão. Meu Deus, mulher! Ele tem uma porta? É, então. É de graça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só. O que é isso? Vamos parar para ficar com eles. É isso aí. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele não morreu? Ele virou pedra? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, esse bagulho tá muito dano. Agora que eu não tô vendo nada. Ai, morreu. Falou, meu Deus. Meu Deus. A gente vai... Nossa, mas a gente tem que matar a bucha duas vezes. Vou passar um ADzinho, gente, mas eu espero vocês sairem do AD, tá? 331. Ah, eu preciso de 2.000 pontos agora. dá pra upar isso aqui, né? Dá pra upar isso aqui, né? 335. Vou upar isso aqui. Vou esperar até o tempo mais um pouco pra upar. Aqui aumenta mais, né? Aumenta o dano da ignição. Aumenta o dano da ignição. Eu não tô usando a ignição. Como é o nome disso aqui? Explosão aérea. Abraço letal. Impulso fênico. Amor do renascer. Entendi. O Nightbot é parecido com o stream elements em questão de comandos dos mods? Eu acho que sim. É que ele deve ter mudado, né? Tem muitos anos que eu não uso. Eu não sei dizer. Deixa eu salvar. Ou eu criei em outro. Que ódio. Vou salvar em todos. Deixa eu excluir. Eu acho que deve ser, mano. Deve ser parecido. Não deve ser ruim. Tem uma galera que usa. Eu tava vendo aqui. Entendi porque é um mobot e não necessita de atenção. E por que é? Ele cria os códigos do comando sozinho. Ih, ele é um IA? Caralho, velho. Cheio de luzinha. Acho que isso é o Ether, né? Você selecionar as coisas que você quer que ele faça e ele cria? Entendi. Ai, que bonito. Meu Deus, o Ether transformou eles em monstro. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Que bizarro. Não. Pelo menos a gente consegue vir aqui dentro, né? Porque senão, olha... Não. Ele vai cair. Ele vai cair. Ai... Ele vai cair. Meu Deus! Ajuda, ajuda! Ajuda! Ninguém... Eles pararam olhando o cara cair. Eu, hein? Mas esse kiwi, ele não é da... do Song Request, amiga? Esse deve ser do Song Request. Alguns oponentes usarão o habilizado brado de batalha para se refigurarem, melhorando o desempenho de combate. Tá. Isso é de outro comando... de outro bot. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. É isso. Não, não. Não tem nada que um itemzinho tenha, hein? Parece um baú. Tanto de cristal. Ah, tem um aqui, ó. Tem um negócio ali. Tudo parecia dar pra passar. Ah, é aqui. Ganhar a arma da Clara no mochileiro, vixi. Só o vixi do vixi do vixi. O sonho do Alex, ele adora ela. O sonho dele. Que sonho é esse? Que eu já tenho justamente a Clara e a arma dela. Só tem mais uma, né? Pesadelo. Cara, o foda é que eu não sei o que tá acontecendo aí dentro. Ah... 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 Você tem que ver se? Ah... 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 O jogo tá lindo, ele tá perfeito Eles não morrem, eles não tomam a dano Ai meu Deus, ele morreu graças ao Senhor Caralho velho, eu achei que eu ia ter que matar ele de novo Ah, eu queria uma super poção né Só tenho duas Dia 28 é quarta, texto ou é quarta? Quarta? Ah tá, eles vão abrir sim Que pezão hein Mano, eu completei o negócio do passo de pegar a arma Eu não sei qual arma que eu pego do passo Mas nem ontem Já tem a da Ting? Tenho Eu tenho já, eu peguei no passo passado Podia refinar né, mas Sei lá Vai ter treta aqui Vale refinar? Ah, vou refinar então Eu deixei lá porque eu não sabia o que fazer Rapaziada, o tamanho disso Nossa, as coisas no Final Fantasy elas sempre são muito mega né, gigante Tipo, nada é pequeno A da abundância é boa no Luosha? Eu já não tinha arma pro Luosha? Eu já não tinha arma pro Luosha? Ele dá outro ataque, ele cura alguém? Vou pegar essa daí então Ele vai morrer, mano Me... me... Você tem como tirar uma print Aleph de como é a fotinha da arma? Mano, olha esse lugar, rapaziada Que show que é esse? Mano, isso é muito grande, velho Mano, eu vou pegar ele então, acho que é melhor Tem mais variedade do que fazer com o Luosha Eu nem comecei a upar nada dele Eu pei... eu pei o... A Rimeko, a Jingyung, o Jingyung, a Bailu Tô começando a upar o Yan agora Eu pei tudo? Tudo que dá Tudo que dá O Banho do Luosha era 28 Eu não falo nem nada do Luosha também Eu não falo nem nada do Luosha também Eu vou meia conta, não tenho tempo a upar a minha A minha vez Uh... Tchau, tchau. Esse bicho é insuportável Eu não consegui nem os 182 tiros de watch Ainda eu também não Tô com 160 Mas eu acho que eu pego ele Esse bicho é difícil de matar, mano Oi, Johnny Oi, Jane Ainda vai ter os 5 tiros Que ela já vai resetar a verdade, né Oi, Dead Mano, olha o tamanho dessa ponte, irmão Eu sou do tamanho de um quadradinho desse Eu sou uma formiga Olha o tamanho disso, velho Meu Deus Claro É por isso que é desse tamanho Aí, ó Cara, essa ponte me lembra uma DG do... Do Final Fantasy XIV Que tem uns cachorro Na ponte Acho que esse aqui é só um dragão mesmo Alguém jogou o Final Fantasy Acho que vai saber qual DG eu tô falando Porra Como que eu troco o Tarraguitin? Usei um botão sem querer Vamos lá Vamos lá Eu dei. É injusto não ter conseguido atacar isso. Eu não sei trocar o target. Tá alinhado, locado na cabeça do dragão. Eu compro um sorvete. Tá alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado no sorvete? Sim. Oi, Pedro. Tá alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado. Meu Deus, tô na metade do HP agora. O game é online? Não. Jogo de história. Cara, eu queria saber como é que troca o target do... Alguém sabe? Tá alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado. Eu acho que não dá. Ah, começo da semana eu tava vendo o Alan jogar e ele tem um momento que ele desligou o target porque não trocava porque tava moedando. E aí, Diego? É, então eu não tô usando nesse bicho porque eu não sei trocar. Mas fica o target no copinho dele. Não é alinhado. Não é alinhado. Não. Vala meu Deus, eu não tinha visto ele fazendo isso aqui, não. Morreu. L1 você targueia, mas tipo, eu quero mudar, por exemplo, do target da cabeça dele pro corpo dele. Não dá pra fazer isso, entendeu? Porque ele só tava targueando a cabeça dele. E tinha target da mãozinha dele, do peito dele. Não sei. Eu não lembro do jogo ensinar isso. Meu Deus, olha isso. O bicho virou éter puro. O bicho virou. Vai morrer. Só um, Galen. tem um. A... Eu nunca joguei o primeiro, não sei como é, mas esse aqui só tem um. Não, então, eu tentei fazer isso, João, não muda, não muda realmente assim. Só não muda, não sei. Meu Deus, que lindo. Caralho, velho. Gente, eu vou passar um ADzinho pra vocês, mas fiquem tranquilos que eu espero vocês saírem, tá? Caralho, ai minha mãozinha. Meu Deus, a pessoa, coloquei ovos no porta-malas e me ocorreu isso quando eu voltar do mercado. Os ovos tudo estouraram, olha, chega tá amarela a imagem. Mulher, meu, o tanto de ovo que essa pessoa comprou. O torcedor do vasco urinou no copo pra tentar arremessar na polícia, escorregou e derramou o líquido nele mesmo. É muito burro. É muito burro. Estão com fome. Nossa, vocês tatuariam a boca? Dentro? Eu acho muito doido. Nossa, o tema do Corrida das Blogueiras vai ser Espaço Federal e Alien. Que bonitinho o Fio e o Edu. Que doido. Oi, varão. Tatuaria o cu igual a Anitta. Não consigo gostar de repressão? Normal, muita gente não gosta de muita gente. Tem muita gente que não gosta nem de mim. Vai ser intergaláctico? Ficou bem bonito. Deixa eu ver aqui esse vídeo, peraí. Um minuto. É esse vídeo aqui que eu acho que eu tava procurando tem um tempo. Ah, não. Não era. Ou era. Não, não era. Mas quem não gosta de você é gente mal amada. E é, mulher. É, ele gosta de mim. Pô, poderia ser uma super poção e não uma poção normal, né, véi? Mano, que... Que coisa linda. Ele sabe de alguma coisa. Ele sabe de alguma coisa. Ele vai se sacrificar. E aí, são as que ele vai... Gente. Gente. Cara, é muito doido, velho. O controle, ele fica meio que vibrando no som desse bagulho aí do meio. Queria que vocês pudessem sentir a sensação do controle. É muito foda. Meu Deus. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Oh. Ele sabe de alguma coisa. Ele sabe de alguma coisa. Ah, não. Não, 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 não. Gente, não. 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 Gente, ele vai. O Deus, ele é gigantesco. Ele virou Zeus, ele é o Ramu. Ele é o Ramu. O que merda é essa? Ih, rapaziada. Não! Não! Mano, é aquele cara da imagem, eu acho. Eu falei que era a Garuda. Ai, que medo disso. Cruzes. Não! Faz alguma coisa, garota! Faz alguma coisa, garota! O que era aquilo? Minu, o que era aquilo? Ai, o que era aquilo? Eu fiquei com medo daquela porcaria. Ai. Ai. Ai, gente, que coisa horrível. Falou, choquei. Ai, isso tá me... Ai. Ai, ele se mexeu. Ai, irmão. Não, ele mexeu. Se não é as tripas dele? Sei lá, amiga. Mano, eu não tô entendendo nada. É o Nietzsche, eu acho, chutando longe. Não sei quem é esse, amiga. Eu tô com muito medo dele. Ele me dá aflição. Então... Eu tenho um somo, um só. É, o nome dele é Tifão? Sei lá. É o Tufão da... A garota olhando, eu tenho só a benção dela. Eu tenho a benção dela e da... E da... Da Fênix. Eu roubei parcialmente o poder da menina que tinha a garuda. Da Benedicta. Eu não peguei o bicho, não. Eu não consigo me transformar na Fênix e nem na garuda. Eu só consigo me transformar no E-Frit, hein. Nem nele, na real. É, não, mas é... Eu meio que consigo ainda, né? Só não controlo nem a hora que eu quiser. Mas eu consigo. Não consigo. Jesus. Ele destruiu o caixão. 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 O que é isso? O que está acontecendo? Eu achei fácil demais. Eu não queria falar para não zicar, mas eu achei fácil. Vai na rinda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, o design desse negócio. O que é isso? O que é isso? Mano, eu não consigo conseguir. Vai desnaga-se também. Subsegue. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano Mano, gente Eu não sei nem o que falar pra vocês, não Juro É, o nome dele é Tifão Mano, gente 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 Mano, gente, mano, gente Mano, gente Mano, mano, gente 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 Mano, gente